Com o terço na mão, peço a voz, minha Virgem Maria Minha prece, levai a Jesus, Santa Mãe que nos guia Com o terço na mão, peço a voz, minha Nossa Senhora Por nós todos, rogai, adeus Pai, vos pedimos agora Com o terço na mão, de joelhos no chão, vos pedimos Aliviai as tristezas e as dores, que às vezes sentimos Clareai o caminho daqueles, que vivem perdidos E olhai por aqueles que o mundo deixou esquecidos Santa Maria, rogai por nós Santa Maria, rogai por nós Que recorremos A voz Nos mistérios contemplo nascer de Jesus E a alegria Na paixão por amor preso à cruz Sua dor e agonia Sua ressurreição E aos céus ascensão E aos céus ascensão No terceiro dia Vossa coroação junto a Deus Coração de Maria Com o terço na mão Com o terço na mão E com fé Aprendi Mãe querida E aceitar a vontade de Deus É o maior bem da vida É o maior bem da vida Que ajudar o irmão no instante Do seu sofrimento É amar nosso próximo E servir a Deus E servir a Deus Pai Nesse momento Santa Maria Rogai por nós Que recorremos Que recorremos Que recorremos A voz Santa Maria Santa Maria Rogai por nós Santa Maria Santa Maria Santa Maria